Olá pessoal, eu sou o Matheus Gonçalves e hoje eu vou falar de escala acorde. Bom, a escala que eu vou falar hoje é o frígio. E o frígio para dominante. Primeiro a gente precisa saber o que é um frígio. Tem o jônio, o dório, o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócrio. O frígio, a gente aprende a pegar o terceiro grau de uma escala maior e a partir dele a gente tem, por exemplo, dó maior, jônio, dórico, frígio. O frígio é o terceiro grau de dó maior. Então você faz todas as notas de dó maior, só que a partir de mi até mi, no mi menor 7. Só que hoje nós vamos fazer o frígio para dominante. Então o que nós vamos fazer? Por exemplo, sol 7. A gente vai tocar um sol frígio. Como seria um sol frígio? O sol é o terceiro grau de uma escala maior. De qual escala maior? De mi bemol maior. Então o terceiro grau é a nota sol. Então nós vamos pegar o sol 7 e vamos tocar uma escala de mi bemol. Eu sei que parece maluco, mas você vai entender daqui a pouco. Comece a pensar que escalas são sonoridades. A gente começa a usar escalas de outros lugares para acordes que a gente nem imaginava. A gente já começa a se libertar disso já hoje. Então olha só, a gente vai fazer um sol 7 e vai tocar uma escala de mi bemol. Por que mi bemol? Na verdade não é uma escala de mi bemol. É um sol frígio. Os pianistas sabem fazer qualquer escala maior de prima. Então é muito mais fácil você pensar que você toca um sol 7 e pensa em mi bemol do que pensar num sol frígio. Um semitom, um tom, um tom, um tom, um semitom, um tom. Fica meio complicado isso. Dm, sol, Dm, sol, Dm, mais uma vez. Dm, sol, 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 D